Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o professor Anderson Batista, professor de legislação e de direito administrativo e tratarei na aula de hoje, nós iniciaremos o estudo da chamada lei 10.261 o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Antes de nós iniciarmos a análise dos artigos propriamente dito da lei, há necessidade de nós analisarmos alguns aspectos quando da sua publicação, do surgimento dessa lei, tá joia? E algumas classificações em relação a alguns termos, pois nós utilizaremos essa compreensão inicial ao longo de todo o curso, tá joia? Então, primeiro ponto que eu destaco aos senhores. Qual que é a natureza jurídica da lei 10.261? Essa lei é uma lei ordinária? Ela é uma lei complementar? Ela foi publicada como um decreto, como uma medida provisória? Qual é a natureza jurídica da lei 10.261? A lei 10.261, quando publicada, ou seja, em 1968, a lei foi publicada como uma lei ordinária, tal joia? Na sua publicação lá em 1968, ela foi publicada como uma lei ordinária. Porém, a Constituição do Estado de São Paulo, em 1989, ou seja, um ano após a Constituição Federal, trouxe nos seus artigos 21 e 23 as seguintes previsões. No artigo 21, são espécies que compõem o processo legislativo. Lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo, resolução. E o artigo 23, as leis complementares serão aprovadas pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, observados os demais termos da votação das leis ordinárias. Perfeito. E o parágrafo único? Eu chamo a atenção aos senhores. Para os fins desse artigo, consideram-se complementares ponto 10, os estatutos dos servidores civis e dos militares. Ou seja, quando a publicação da lei, em 1968, ela foi publicada como lei ordinária. Porém, com a Constituição Paulista de 89, essa lei ordinária foi recepcionada como uma lei complementar. Logo, hoje, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de São Paulo, ele tem peso de lei complementar. Ou seja, toda e qualquer alteração que eu fizer no Estatuto, só poderei fazer por lei complementar. E eu chamo a atenção para os senhores, pois durante o curso nós vamos analisar que alguns artigos da lei foram modificados e todas essas modificações ocorreram por lei complementar, em que, pese na sua origem, a lei tenha sido publicada como uma lei ordinária. Perfeito esse primeiro apontamento, então. O segundo apontamento que eu faço para todos vocês é em relação à classificação de agente público. Nós estamos tratando da Lei 10.261, o chamado Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. O que vem a ser um servidor público? É o mesmo que o empregado público? Servidor público é o mesmo que funcionário público? Que um agente político? Qual é a classificação correta? Então, o termo funcionário público é uma nomenclatura antiga utilizada antes da nossa Constituição de 88, que tem previsão até mesmo no Código Penal, se vocês observaram o antigo 327, que traz o conceito de funcionário público. Porém, essa classificação pela doutrina já está defasada. A atual Constituição não utiliza a nomenclatura funcionário público. Ela traz a nomenclatura de servidor público, de empregado público e assim por diante. Então, a doutrina estabelece uma classificação do gênero chamado agente público. Então, esse gênero abrange várias espécies de agentes públicos. Quais são, então, essas espécies de agente público? A primeira espécie é o agente político. O agente político compõe o topo do poder executivo, o topo do poder legislativo e o topo do poder judiciário. No poder executivo são agentes políticos o presidente, o governador e o prefeito, os ministros, os secretários e assim por diante. No poder legislativo, senadores, deputados federais e estaduais e os vereadores. E no poder judiciário, segundo a compreensão do Supremo Tribunal Federal, os magistrados também são agentes políticos, porque eles compõem a estrutura, o topo de um poder, o poder judiciário. Então, o agente político é uma espécie de agente público. Há ainda os chamados agentes administrativos, que se subdividem em servidor público, servidor estatutário, esse nos interessa, tá joia? E ainda outras espécies que nós vamos ver logo à frente. Quem que é o servidor público? O servidor estatutário? Ele atuará tão somente em pessoas jurídicas de direito público, na admissão pública direta ou na indireta, se for de direito público. Ele possui um cargo público, ele tem a estabilidade no serviço público, tá joia? E ele tem um estatuto próprio de carreira. Então, o servidor público, ele integra, ele compõe, ou ele ocupa, um cargo público. Ele tem a chamada estabilidade no serviço público. E ele tem um estatuto próprio. Diferentemente do empregado público, que é regido pela CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, o servidor público, ele tem uma lei própria, como se fosse uma CLT só pra ele. Tá joia? No estado de São Paulo, os servidores paulistas possuem essa lei? Sim. Qual lei? A lei 10.261. A lei que nós vamos analisar no decorrer do nosso curso. Então, a lei 10.261 trata-se do estatuto destinado aos servidores públicos civis do estado de São Paulo. Perfeito? Servidor público é uma espécie de agente administrativo, que é uma espécie de agente público. Seguindo, ainda como agente administrativo, nós existem os chamados empregados públicos, que eles ocupam pessoas jurídicas de direito privado, eles possuem emprego público, eles não têm estabilidade, e regime seletista, regidos pela CLT. Tá joia? Essa é a grande diferenciação entre o servidor público e o empregado público. Como agente administrativo, há os chamados servidores temporários. Por exemplo, quando o IBGE procura fazer um censo em todo o Brasil, ele contrata temporariamente pessoas para atuarem no censo. Essas pessoas vão às casas de toda a sociedade, colhem aquelas informações, entregam o IBGE. Encerrado o censo, acabou essa contratação e a pessoa está dispensada. É o chamado servidor temporário. Tá joia? Como a espécie de agente público, existem os chamados agentes honoríficos, aqueles pela sua condição cívica, pela sua honorabilidade, ou notória capacidade profissional, desempenham uma atividade colaborando com a administração pública. Cito, por exemplo, os jurados em um tribunal do júri, os mesários eleitorais, os membros de conselhos tutelares, e assim por diante. São os chamados agentes honoríficos. Há ainda os chamados agentes delegados, aqueles que, em nome próprio e por sua conta e risco, desempenham uma atividade sob permanente fiscalização da administração pública. Então, em seu próprio nome, ele vai desempenhar uma atividade colaborando com a prestação de serviço público sob fiscalização da administração pública. como, por exemplo, o concessionário de uma rodovia, o concessionário de um aeroporto, o concessionário de um porto, os permissionários e assim por diante. São os chamados agentes delegados. E os chamados agentes credenciados, aqueles que recebem uma autorização por meio de um convite da administração pública para que a represente em um determinado ato, um determinado evento, acabando essa representação, encerra-se aquela atividade. Exemplo de um professor honoris causa, um professor reconhecidamente conhecido, que representa o Brasil em uma convenção mundial internacional. Esse professor, então, é credenciado, representa o Brasil defendendo um eventual ponto de vista e retorna ao nosso país, cumprindo aquela missão. Tá joia? Então, essas são as espécies de agentes políticos. E ainda, como se dá a estrutura da nossa lei? Lembra-se, a lei que trata dos servidores públicos civis do Estado de São Paulo. Essa lei se subdivide em um título, primeiro, com as disposições preliminares, o provimento, exercício, vacância dos cargos públicos, a promoção desses agentes, os direitos e vantagens de ordem pecuniária, os direitos e vantagens em geral, com férias, licenças, estabilidade, disponibilidade, e assim por diante, deveres, proibições e responsabilidade. Esse é o ponto, um dos pontos mais cobrados em prova. Quais são os deveres dos servidores públicos? Quais são as proibições, as vedações dos servidores públicos? E as responsabilidades? Se o servidor descumpre o dever ou incorre em uma proibição, quais são as responsabilidades que esse servidor poderá sofrer? Tá joia? Ainda, outro título muito cobrado em prova, as penalidades. Então, se o servidor descumprir um dever ou incorre em uma proibição, quais são as penalidades que eu posso aplicar a esse servidor? As sanções que esse servidor poderá receber? A chamada extinção da punibilidade, ou seja, pela prescrição, uma vez que o Estado ele é inerte, ele é moroso, ele demora para apurar e punir um servidor, não havendo essa punição em um determinado lapso temporal, ocorre a chamada prescrição e extingue a punibilidade. Ou seja, o Estado perde a possibilidade, o direito de punir o seu agente público, pois ele foi moroso na condução desse processo. Tá joia? Providências preliminares. O título 8, também muito cobrado em prova, vai ser chamada, é o procedimento disciplinar, subdivide-se em sindicância ou PAD, o processo administrativo, o processo administrativo disciplinar, como você queira chamar, e encerrando as disposições finais. Então, essa é a estrutura do nosso estatuto, a lei 10.261. Finalizando essa introdução, esse primeiro bloco, para a gente compreender a estrutura da lei, entender a quem ela se destina, que hoje ela tem peso de lei complementar, diz o seu artigo 1º do seu estatuto. Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado de São Paulo. Então, eu volto no começo do bloco. A lei diz funcionários públicos civis, mas por que ela diz funcionários públicos se eu estou tratando da lei do servidor público? Lembra? A lei é de 68. Antes da Constituição Federal, que é de 88, utilizava-se a nomenclatura funcionário público, tanto que o Código Penal, que é de 1940, também utiliza. Tá joia? Porém, com a atual Constituição Federal e com a Constituição Paulista, afasta-se a nomenclatura funcionário público e adota-se servidor público. Tá joia? Então, quando a gente se deparar no estatuto, lendo o estatuto com a nomenclatura funcionário público, leia-se servidor público. Tá joia? E o parágrafo único diz o seguinte, as suas disposições, exceto no que colidirem com a legislação especial, aplicam-se aos funcionários dos três poderes do Estado e dos tribunais, do Tribunal de Contas do Estado. O que é isso, pessoal? Algumas carreiras, algumas instituições, possuem leis próprias para reger os seus servidores. Exemplo, a Polícia Civil do Estado de São Paulo tem uma lei da carreira da Polícia Civil. Nessa lei da Polícia Civil tem os direitos, as garantias, as vantagens, os deveres, as proibições dos policiais. Perfeito? Se naquela lei da Polícia Civil, que é uma lei específica, faltar a legislação, a legislação for omissa, não regulamentou determinada matéria, não trouxe um determinado tema que deveria lhe constar, onde que eu vou buscar suprir essa omissão na prática? Eu busco na lei 10.261, porque ela é uma lei genérica. Enquanto aquela lei da Polícia Civil é uma lei específica, se naquela lei específica não há regulamentação abrangente a todo e determinado, a todo e qualquer tema, eu me socorro da lei 10.261, pois ela é uma lei genérica, que se aplica a todos os servidores públicos da São Paulo, salvo se determinada carreira, se determinada instituição, se determinado poder, possuir uma lei específica. Tá joia, então? Então, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco e nos vemos nos demais blocos das nossas aulas. Perfeito? Forte abraço. Até lá. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso Gabaritando Escrevente TJSP. E, olha só, eu tenho uma excelente notícia, né? Você quer continuar estudando aqui com a gente no Vencendo Concursos? Então, fica até o final. Tem um recado importante para te passar. Eu quero aproveitar esse finalzinho e eu sei que você vai ficar aqui comigo, porque se você chegou até aqui assistindo a esse vídeo é porque você gostou da aula, não é verdade? Então, vale a pena você ficar mais alguns minutinhos. Eu tenho algo para te dizer. Nós criamos o Gabaritando Escrevente TJSP para que você seja aprovado nesse concurso Tribunal de Justiça. São 400 vagas imediatas, mais toda a lista de habilitados que eles vão provavelmente chamar no decorrer do prazo de validade do edital do concurso. E eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens de você se tornar membro aqui, aluno do Vencendo Concursos, para o concurso do TJ. Então, visualiza aí comigo. Olha só. Vantagens do curso preparatório. Primeiro, você terá no curso acesso imediato. Isso significa dizer que no momento que você adquirir o curso preparatório, você receberá no seu e-mail os dados de acesso. Chega para você rapidinho aí. Coisa de um minuto, dois no máximo, tá? Você recebe na sua caixa de mensagens. Normalmente, chega na caixa de mensagens principal, mas pode ir para o spam ou para promoções. Então, dá uma olhadinha nesses três lugares, tudo bem? Além disso, você vai ter acesso ilimitado. Poderá assistir as aulas quantas vezes você quiser. E melhor, hein? O curso terá validade aí de um ano de acesso. E sabe por que isso é uma grande vantagem? Eu vou te explicar. O edital que foi publicado foi o edital para comarca da capital. Tudo bem? Então, as vagas estão vinculadas à comarca da capital. O que isso significa? Significa que, provavelmente, em breve, teremos um outro edital do concurso da IJ de São Paulo para o interior, que é normal. Inclusive, no edital anterior, eles tinham unificado. Ok? Saiu um edital com vagas para a comarca da capital, litoral e interior. Provavelmente, por conta de ser agora só vagas para a capital, provavelmente, nós teremos mais para frente um edital para o interior. Então, esse curso é válido tanto para um como para o outro, porque a matéria é a mesma. Então, essa é a grande vantagem de você adquirir o curso por aqui e tendo acesso durante um ano. Bom, você vai ter teoria e questões comentadas no curso. Aliás, são centenas e centenas de questões comentadas pelos nossos professores e isso faz toda a diferença na sua preparação. Você também terá material em PDF, que são os slides que os professores utilizaram para as aulas, porque as aulas são em vídeo, para você aproveitar melhor ainda o seu curso preparatório. E olha só, gente, essa novidade. Bônus! Você terá três bônus incríveis aqui só no Vencendo Concursos, hein? Caderno de questões gabaritadas, são milhares de questões gabaritadas para você treinar, exercitar, tudo bem? Então, no decorrer do seu estudo, você vai resolvendo as questões do caderno de questões. Por que isso? Para você não ter que sair da nossa plataforma, você vai encontrar tudo o que precisa. Além disso, você também terá direito a dois simulados que faremos. Esses simulados são questões comentadas em vídeo, olha que top! você recebe seu simulado, você faz, recebe também o gabarito, evidentemente, depois nós publicamos aí os vídeos comentados pelos professores, ok? E essa é uma grande novidade também, gente. Dez aulões ao vivo você terá direito, tá certo? São dez aulões ao vivo. Isso aqui é fantástico. A partir de março, tá? Nós vamos começar com esses aulões ao vivo, porque vamos dar um tempinho para você ir assistindo as aulas e aí começaremos a marcar os aulões, beleza? São mentorias que nós vamos fazer das matérias, tá? Então, a gente convida um dos professores, por exemplo, professor de português, professor Dorival Conti Jr., vai marcar uma data e ele vai ministrar uma aula ao vivo para sanar dúvidas, trazer mais questões, ok? Para vocês. Isso é fantástico, tá? Também teremos aqui um grupo de estudos, dos... Perdão, um grupo no WhatsApp, melhor dizendo, tá? Grupo de estudos... Não sou muito fã, não. Acho que você tem que estudar, é individual, é assim que passa em concurso, é assim que eu passei e é assim que eu conheço que as pessoas que passaram em concurso também, tá? Mas um grupo do WhatsApp é interessante? Não para você ficar interagindo, mas para você receber as notificações, atualizações. Beleza? Olha só, pessoal, o valor desse curso preparatório com todas essas vantagens que você está vendo. Valor de lançamento, hein? de R$497,00 por apenas R$247,00 ou 12 vezes de R$24,65. Mas olha o que a gente aprontou. Você vai entrar em contato conosco e vai receber um cupom de desconto especial de 20% e esse cupom é válido até o dia 20 de fevereiro, tá? Então, se você está me assistindo aí, é antes do dia 20 de fevereiro? Corre e solicita o seu cupom de desconto. O que vai acontecer? Esse valor que já estava em conta, R$247,00, vai ficar mais em conta ainda. Com o cupom de desconto, o curso vai cair para R$197,00 ou 12 vezes de R$19,65, tudo bem? Como que você vai fazer para adquirir o seu cupom de desconto? Você vai entrar em contato pelo nosso WhatsApp central de atendimento 11 97465 6052 tudo bem? Aí um dos nossos consultores vai atender você. Você vai falar assim, ó, quero o meu cupom do TJ. E aí ele vai encaminhar um link especial para você utilizar e também um cupom de desconto que você vai aplicar. Tá certo? Beleza? Show de bola? Então, ó, comece logo seus estudos. Se você por acá estiver assistindo esse vídeo depois do dia 20 de fevereiro, clica no link abaixo aí na barra de descrição vai ter o link do curso preparatório você será redirecionado e por lá você conseguirá fazer a sua matrícula no valor, né, de R$247,00. Ou entre em contato pelo WhatsApp quem sabe tente aí algum desconto se não for 20%. Converse lá com os nossos consultores para ver o que que eles conseguem para você, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês vou ficando por aqui e a gente se vê, claro, na próxima oportunidade. Continua firme e forte aí que vai dar tudo certo você será aprovado nesse concurso. Principalmente fazendo parte aqui do Vencendo Concursos porque aqui você vence. A gente tem vários depoimentos aí de abonos que já foram aprovados inclusive nas primeiras colocações. Então, vem estudar aqui com a gente. Valeu e até mais! Desculpa! E aí E aí E aí